Música Governo do Estado e Codesa inauguram a primeira linha marítima de rota direta entre Espírito Santo e China para facilitar o comércio internacional O navio que inaugura a rota é este, que no sábado parte do terminal portuário de Vila Velha para o porto de Gaolan em Zuhai, na China Do Espírito Santo, ele leva uma carga simbólica de granito Hoje, o governador visitou o navio e, como tradição chinesa, tomou chá com o comandante da embarcação A balança comercial entre Espírito Santo e China atualmente está negativa Ou seja, a importação está maior que a exportação Com a rota direta, o comércio internacional pode melhorar em volume e em novos produtos E até mesmo em tempo de viagem Essa linha direta com Zuhai na China, ela representa uma oportunidade para os produtos capixabas e para os produtos que são exportados pelo Espírito Santo de ter acesso ao mercado chinês de forma direta portanto, sem ter que fazer baldeações em outros portos Isso cria um custo muito mais barato e uma operacionalização muito mais fácil abrindo uma janela de oportunidades para os nossos produtos capixabas Esse primeiro navio está sendo carregado com blocos de rochas do nosso estado produzidos aqui no sul e no norte do Espírito Santo E nós já temos um grupo trabalhando para outros produtos capixabas poderem acessar o mercado chinês E nós também temos oportunidade de importar aqueles produtos que nós temos necessidade aqui na nossa economia capixaba e em toda a área de influência do Espírito Santo Portanto, é um marco importante que cria uma perspectiva de dinamizar o nosso comércio exterior num momento difícil como esse que o país está passando no mercado interno brasileiro mas que abre janela de oportunidade para as nossas empresas e com isso, dinamizando a economia, amplia negócios gera mais emprego, mais renda, mais oportunidade para os nossos jovens aqui do estado Essa rota vai possibilitar a gente reduzir o tempo de chegada do produto capixaba na China E além disso, nós vamos diminuir custo o que vai ser, de certa forma, bastante atraente Já tem operador de portuário nos procurando para fazer com que outros produtos cheguem até a China de forma mais rápida A redução de tempo seria em quanto tempo? Em quantos dias a menos agora? A operação calcula em média de 10 a 11 dias que reduz com essa linha direta Música Legenda Adriana Zanotto